Como é que foi a sua viagem pra Paris? O que aconteceu em Paris? Ele me agrediu e me violentou. Como é que foi isso? Você pode contar pra gente? Quando você chegou no hotel, vocês se falaram, tava tudo normal? Só pra gente entender o contexto. Não quero falar. Agora, acabei de dar um depoimento. Outro momento eu falo, eu repito tudo de novo, porque é muito difícil ficar repetindo toda hora esse assunto. Como que você tá se sentindo hoje? Tô exausta emocionalmente, fisicamente, emocionalmente, é isso. Você foi estuprada? Fui. Você foi agredida fisicamente? Fui. Em algum momento você pediu pros seus antigos advogados entrarem numa espécie de acordo, como diz o pai do jogador? Não. Não, eu queria sempre... o que eu pedi foi justiça. A única coisa que eu sempre quis foi justiça. Você chegou a falar pra algumas pessoas, pro seu advogado, por que você diz isso? Não quero falar sobre isso agora. Tem mais alguma outra coisa que você gostaria de dizer? Você tem recebido ameaças, como o seu advogado nos contou? Tenho. Tenho. Tenho de pessoas poderosas, de advogados, de diversas pessoas. Você foi pra lá na expectativa de ter um relacionamento com um jogador e acabou voltando de lá, como diz você, violentada. Como é isso pra você? Eu não fui atrás de relacionamento. Na verdade, o meu intuito era único e somente sexual com ele. Era um desejo meu e acabou virando essa tragédia. Ele foi muito agressivo? Não quero falar mais sobre isso. Não quero mais falar.